O portal Multiplix conversou com a friburguense Ilona Zabo e a paulistana Melina Risso, que lançaram recentemente o livro Segurança Pública para Virar o Jogo e são especialistas na área com mais de 15 anos de experiência. De maneira bastante clara e didática, ambas discorreram sobre diversos assuntos, como eleições, policiamento, presídios, desarmamento, políticas de segurança pública e intervenção militar no Rio de Janeiro. Acho que o mais importante ano de eleição é a gente perguntar o que funciona de verdade. Se as propostas que estamos fazendo são soluções mágicas que não vão funcionar ou se estão baseadas em dados, em experiências nacionais e internacionais com eficácia comprovada. É isso que o eleitor precisa saber e precisa buscar as fontes das informações que estão sendo divulgadas. E o que o eleitor também precisa saber nessas eleições é como funciona toda a segurança pública. Porque muitas vezes a gente se engana com as soluções mágicas que nos são apresentadas cotidianamente. Portanto, entender e ter mais informação, se apropriar da informação e informação de qualidade para tomar a decisão, também é responsabilidade de cada um de nós nesse momento eleitoral. Segurança pública é muito mais do que polícia. E a gente tem que melhorar esse entendimento justamente para a gente poder interromper tanto o fluxo da criminalidade e também absorver e diminuir as taxas de criminalidade. Então a gente está vendo aí, começa na prevenção, vai passar pelas polícias, mas a gente tem Ministério Público, Defensoria, a Justiça, Sistema Penitenciário e nós, que também temos uma responsabilidade imensa nessa questão, se a gente quiser de fato viver num país seguro. Então é muito mais que polícia, a gente precisa entender porque tem entrada nessa causa para todo mundo. No Brasil, a gente já tem a terceira maior população carcerária do mundo. E o presídio hoje, ele é parte do problema e não da solução como deveria ser. E por quê? Porque a gente tem presídios super lotados, com pessoas lá dentro que algumas sim deveriam estar, outras estão aguardando o julgamento, quase 40% dessa população carcerária, que é de mais de 700 mil pessoas. E a gente sabe também que no Brasil, a gente tem a escola do crime, onde o crime organizado nasceu, onde ele recruta e de onde ele comanda, ainda é de dentro dos presídios. A gente pensa como punição, como uma única alternativa. E a alternativa é colocar todo mundo dentro do presídio. Essa solução, ela é, além de cara, muitas vezes ineficiente. E a gente tem visto o que tem acontecido com a crise carcerária no país inteiro. De norte a sul, tem todo dia a gente ver uma série de atrocidades acontecendo dentro do sistema. E pensar no processo de punição e pensar na prisão, ele envolve pensar como é que essa pessoa sai. Vamos fazer uma comparação da saúde que sempre nos ajuda. Quando alguém vai para o hospital, você espera que ela saia melhor. E a gente poderia usar isso como analogia para a situação dos presídios. Então, entrar no presídio, a gente espera que a pessoa passe por lá e tenha condições de sair melhor do que entrou. A gente tem que estar garantindo que, por exemplo, presos provisórios que ainda aguardam o julgamento, não fiquem junto com presos condenados. Gente que cometeu o crime mais leve, não seja misturado com gente que cometeu o crime grave. Justamente para a gente parar com esse recrutamento das organizações criminosas e poder, de fato, garantir que a pessoa saia melhor do que entrou no presídio. Quando a gente pensa em arma, a arma é um instrumento de ataque, muito mais do que de defesa. Tem riscos e as pessoas que querem possuir uma arma precisam saber que em sua residência vai estar com riscos maiores também. De ter suicídios com armas de fogo, de crianças se acidentarem, de terem também a sua arma até roubada antes que ela consiga usar para uma legítima defesa. Está na lei, é direito, pode possuir. Agora, portar, que significa andar armado na rua, a lei não permite. Foi justamente essa a principal mudança da lei de 2003. E por que não? Porque pesquisas mundo afora e aqui no Brasil mostram que mais armas em circulação deram mais mortes. E o Brasil é o campeão em número de mortes, de homicídios por armas de fogo do mundo. Isso há muitas décadas. Então não dá para um país que mata tanto e um país que é violento a gente colocar mais lenha na fogueira. Primeiro, a gente tem que, de fato, separar o uso de tráfico. E mesmo dentro do tráfico, a gente tem que entender que tem quem embalou a droga, quem só foi levar, uma mulher que foi levar a droga para dentro do presídio, para salvar lá uma dívida de um filho ou de um marido que estava sendo ameaçado de morte. Essas pessoas, elas não podem ser tratadas da mesma forma que a gente trata um traficante violento, com arma na mão, que barbariza. Então a gente chama de proporcionalidade de penas. E, de fato, ter penas alternativas à prisão, cumprimento de serviços da comunidade e outras disponíveis para pessoas que causam menos dano para a sociedade, que não seriam essa ameaça. Se a gente não faz isso, a gente está perpetuando esse ciclo de violência e dando mais mão de obra para o crime. É muito importante a gente saber que as Forças Armadas, elas não são treinadas e nem têm o mandato para atuar na segurança pública. De fato, a intervenção, ela é uma situação de exceção. Foi uma medida que foi pedida pelo governador de um Estado falido, uma crise política sem precedentes, que jogou a toalha e falou, não tenho como lidar com essa questão. Então a gente sabe que tem um problema de fundo, que é um problema de liderança, que gerou toda essa distorção. Então, na intervenção, a gente, na verdade, tem monitorado algumas frentes. Uma é o legado que precisa ser de fortalecimento das capacidades do Estado do Rio de Janeiro. Fortalecer a capacidade de investigação, de patrulhamento de manchas criminais, que é esses locais onde mais ocorrem crimes no território pela polícia militar. Treinamento, inclusive de uso da força, para que seja mais adequado a uma situação urbana do que o uso excessivo, que a gente muitas vezes vê. Então, que esse seja um legado, junto, obviamente, com redução de indicadores. O que a gente tem visto é que alguns indicadores, sim, caíram. Roubo de carga, roubo de rua e até mesmo, no último mês, os homicídios dolosos. Mas a gente viu que aumentou os homicídios por intervenção policial, quer dizer, a letalidade da polícia. E é o que a gente tem dito que não pode ficar dessa forma. Porque a gente sabe que, numa sociedade, se o policial usa de forma excessiva a força, ele está, na verdade, além de rompendo com a própria lei, também se colocando em risco. A gente tem que sair dessa lógica do confronto, que é muito equacionada pela questão da política de drogas e joga muito fogo nessa fogueira, porque todo mundo perde. Perde o policial, perde o bandido que poderia ser, de fato, preso e não assassinado, se não for por legítima defesa. E tem muita gente no meio desse fogo cruzado, muita bala perdida. Então, não tem ganha, ganha pra ninguém.